FALANDO SÉRIO É bem melhor você parar com essas coisas Para com isso, por favor De olhar pra mim gritando lula livre E depois sorrir Como quem boulos quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a Dilma fez É verdade E tenho medo Das alianças De tentar te eleger outra vez FALANDO SÉRIO Eu só queria um candidato Com um programa Não ter PMDB na sua cama Por um governo apenas E nas gerais Falando sério Entre nós dois Tinha que ter mais socialismo Não quero aguentar o seu cinismo Na via eleitoreira Pra me arrepender Até a próxima